Cheia de manias, toda vendosa, menina bonita, sabe que é gostosa Ei meus amores, esse programa é pra você mulher empoderadíssima Vamos ser bonita e gostosa mesmo, porque nós podemos, a gente é linda Os homens tá aqui, a gente tá aqui, meu amor, solta a vinheta Estamos de volta com mais um programa, meus amores Solta a bateria aqui da mangueira, meus amores, pra comemorar Olha mulheres, hoje eu tô feliz, hoje eu tô pra bater na querida Foca aqui na close, bota um close aqui Hoje meu conselho é pra você mulher Não seja dependente de homem Não seja dependente de emoção de homem, de sentimento de homem O homem complementa a sua vida Não seja dependente, seja feliz Um beijo da diva, mas vamos lá Vamos pro programa de hoje Vamos lá, olha, coletar o céu Chama aí, faz a chamada pro céu Faz a chamada aí pro céu Cadê os tambores? Ah, cadê os tambores, meus amores Voz do Além, tá por aí, Voz do Além? Oi, diva Oi, meu amor Como é que você tá, minha linda? Soltando o coraçãozinho, diva Eita, lasqueira Segura esse miocárdio aí, meu amor Tá apaixonada? Tá apaixonada? E a pessoa... Peraí, antes de responder Bota o coraçãozinhozinho aqui, ó Bota o clima romântico Bota a música romântica E aí, pode falar, Voz do Além Você tá apaixonada? Eu tô E a pessoa da história também Adoro, gente, ó Chega a ficar toda arrupiada Ó, pra isso aqui, ó Dá um close, dá um close aqui, ó Eita, Deus Mas ela tá apaixonada mesmo A história de hoje? Tá Ela ligou pra você Ela rezou pra você Mandou mensagem assim, ó Pra você Mandou e eu tô chocada, viu? Você tá chocada, Viada? E vai te impactar também Bota uma galinha chocada aqui Bota uma galinha chocada Não, isso é um pato, bula Isso é um pato, sabe? Fazer nenhuma galinha Essa diva sabe Mas tudo bem Me fale aí Da onde que ela é, meu amor Uma cidade que você é apaixonada Ai Posso adivinhar? Posso adivinhar? Posso adivinhar Itamaraju, meu amor Então, acertei? Acertou, diva Bota aqui Bota aqui, ó A pedra aqui Bota Itamaraju aqui Botou Itamaraju aqui Adoro Itamaraju Um beijo, meus lindos Mora aqui no coração da diva, viu? Mas pode continuar Vai lá, meu amor Vai lá Tem 22 aninhos Quantos anos ela tem, meu amor? 22 22? Tão nova Tão bonita Ali na flor da idade Bota aqui Bota uma flor Bota uma rosa Bota uma rosa aqui Olha que linda, ó Desse jeito, meu amor Desabrochando Vai lá, meu amor Continua Continua a história Ainda bem que você está sentada, viu, diva? Pera Vem pancada na mente É mais que pancada Vem rajada aqui pra nossa cabeça Um raio vai cair, diva Bota um raio aqui Meu Deus do céu Tô sentindo Joga a bomba Joga a bomba Joga a bomba aqui, ó Joga a bomba aqui Joga a bomba aqui Lasqueira Vai, vai, vai Diva Oi Acho que tô me apaixonando pelo pai de uma amiga Apaixonando pelo quê, meu amor? Pelo pai de uma amiga Por quem, meu amor? Pelo pai de uma amiga Ih, meu Deus do céu Tô sentindo Tô sentindo Continua, continua a história Assim Ele é separado Hum, é bom, né? É bom Vai, continua E 20 anos mais velho que eu Quantos anos? 20 20? Ah, é tipo assim É tipo o George Clooney Ai, meu Deus do céu É tipo assim Um Edson Celulare Ô, meu Deus do céu Ó Só de pensar Me deu um calafrio aqui na espinhaça Me deu um frio aqui, ó Um calor Sabe aonde adivinha? Não posso falar Porque a horária não permite Mas continua Vai lá, meu amor Ainda bem que você acertou, viu, diva? Porque, olha Vai, fala Pensa naquele homem maravilhoso Tô pensando Vai, continua Pois é Toda... Tô pensando Tô pensando Maravilhoso Ai, Jesus Gostoso também? É gostoso? Delicioso demais Ai, meu Deus do céu Bota um pão delícia aqui Bota um pão delícia aqui Bota agora Agora bota-se uma feijoada Agora uma rabada Agora coloca aqui Um sarapatel Oi, meu Deus Ai, ó Já fui vindo Tá vendo? Não pode dar asapadinhas Porque a gente já percebeu Que coisa gostosa Deliciosa O que é? Um pratado de feijo De feijoada Um pratado de rabado De buchada Mas vai, continua a história Toda vez que vou ver minha amiga E vejo ele O coração palpita Ai, mentira Fico pensando E desejando Aquele homem Coloca o pão delícia aqui Olha o calor que faz Te deixa Você não é tão vazio Oh, não é Será que a paz Ih, gente Mentira Que ela tá apaixonada Apaixonadinha Pelo pai Do pai Da amiga O pai O pai Da amiga Sim Continua Ele sempre me trata bem Sim E sempre percebo Ele me olhando Aquele olhar assim 43 Só que ela é esperta Ela finge demência Finge que não vê Diva do céu Me diz o que eu faço Oh, meu amor Vamos lá Primeira coisa Você tem que ter certeza Desse sentimento Que você tá sentindo Não é verdade? É sim Porque senão Porque você pode estar passando Por um momento de carência Uma pessoa que te dá Um pouco mais de atenção Você pode estar confundindo Que a pessoa é mais atenciosa Atenciosa Que te respeita A educação também Exatamente O pai pode ser educado Porque ser amiga Da filha dele Mas se não for isso Você tá se sentindo de verdade Se é um sentimento Assim gostoso Que dá aquele friozinho Na barriga Aquele frio na espinhaça Aquela conselha No sovaco Oh, meu amor Um conselho eu te dou Sinta esse sentimento E agora vamos Pra segunda parte Vamos ver Como é que é A relação desse pai Com a sua amiga Será que sua amiga É de boa Aceitar esse sentimento Às vezes Vale mais apenas Um sentimento Do que uma amizade Fica a dica Será que vale a pena Se arriscar Nesse desenvolvimento Com o pai dessa menina E perder a amizade dela Conselho que eu te dou Vê o que tá acontecendo Vê realmente também O sentimento dele Vê aquele que gosta Na verdade Mas valendo Ô Diva Mas como é que ela vai saber Meu amor Tem uns truques Tem uns truques Nós temos truques Joga ali Joga ali Na dualidade Joga ali As frases Assim que tem duplo sentido Né Vê realmente Assim Se ele te olha De verdade Vai Joga uma indireta Joga a outra Troca o olhar Aquele sorrisinho É Dá aquele sorrisinho Se ele tiver Recorrespondendo Você tá vendo Que né Que legal Você tá vendo De você Meu amor É E vê se ele chega Se ele não chegar Então espera Vai dando tempo ao tempo Vê lá O mercado de trabalho Onde você tá Vai administrando O negócio Ali Falando de ministrando O negócio Bota aqui O negócio Bota aqui O negócio Bota um negócio Você vai trabalhando Meu amor Você vai trabalhando Ali ontem Vai ganhando terreno Vai descobrindo O terreno Que você pisa Mais um conselho Eu te dou Tenha cuidado De ver Tem quanto tempo Essa amizade também Com sua amiga Não é verdade Rosalene Mas é que ela não fala Exatamente Mas também A gente tem que ter cuidado É de hoje Que ela sentisse Por esse pai Dessa menina Já tem um tempo Já tem um tempo Será que a amiga É de anos Ou é de agora Exatamente Será que o pai Também assim Também pode estar Confundindo Também Pode ser um cafajeste Bota um cafajeste Aqui Bota aqui Um cafajeste Vai aqui também Gosta de ser o que Um sugar baby Na verdade Gosta de ter as cocotinhas De ter umas novinhas Ali em volta dele Não é verdade Rosalene É verdade Mas assim Ela tem que ser esperta Ela tem que ser Esperta O mundo é dos Esperto Meu amor Então Seja esperta Vê onde você está pisando Vê aonde O que Se vale a pena mesmo Foca aqui na tia Dilma Foca aqui Seguinte Tenha certeza Do que você está sentindo Primeira coisa Segunda coisa É Se vale a pena Se a sua amiga aceita Ou não aceita Terceira coisa Tenha certeza também Do sentimento desse homem Vai que também Ele quer Só um furufa Furufa Bota aqui A calcinha preta Então é isso A tia Diva agradece Viu Tomara que meu conselho Te ajuda Né voz valente Que a gente está aqui Para ajudar Não é verdade Então é isso galera Eu peço muito Que vocês curtam Compartilhem Enviem esse vídeo Para Deus e o mundo Comente aqui embaixo Com as suas histórias Viu Aqui também Tem um formulário Para vocês compartilharem E falarem das suas histórias Um beijo da tia Diva E lá vamos nós Com Deus Lhe espero Tchau 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 Tchau